E aí galera, boa tarde, boa tarde, um abraço para todos vocês, tudo bem com vocês? Tô tá, quem tá chegando agora no meu canal, meu nome é Cajau Antonelli, tem um pessoal falando Cajaú, não tem problema não, o importante é entrar no canal e visitar, assistir os vídeos, participar, comentar, curtir, criticar, e é isso aí. Bom, tô dando adeus pro Iveco, trabalhei 10 meses aí no Iveco 400, deixa eu, acabei de descolocar a televisão aqui agora, sintonizar, aqui ó, a anteninha tá aqui. Eu vou colocar uma anteninha, vou dar de assunto um pouquinho, vou falar da antena aqui, eu vou colocar eu tinha antena externa, é, só que dependendo da posição que a gente para o caminhão, não pega o sinal. E essa anteninha aqui, eu comprei no cabelo novo, dei 20 reais, na outra eu dei 120, essa aqui eu dei 20 reais. Deixa eu, pra cá, mute a televisão, cadê onde é? Ah, aqui. Ah, é, tá bom. E, então essa anteninha eu coloco ela na posição que eu quero, então eu, eu sintonizo, né, fica limpinha aí a TV digital, beleza, que é a minha GoPro, tá ali, tá certo. E eu troquei de caminhão, né, tinha um teto alto, agora eu tô no, aí eu tô no teto baixo agora, né. Ali meu, leite em pó, tô aí, ó, vocês conhecem o caminhão já, né, já sabem qual caminhão que eu tô agora, né. Alex Schneider, Alex Schneider foi o primeiro a saber o que eu falei com ele, que eu ia pegar. Ah, moleque, tá bom, ah, tô bonito agora, hein. Aí, ó, de que que a gente tá agora, né. Pois é, gente. Tá aí, ó, tá bagunça, tô, tava arrumando as coisas aqui dentro ainda, tá, dando a lida aí no, no guia rápido aí da Scania, e adaptando minhas coisas, né, dando uma olhada aí como é que funciona a, as funções do caminhão, né, que a gente tem que conhecer, conhecer os botões pra melhor funcionamento dele, né, melhor operação. Então tá aí, é um Scania R440. Tamo aí, essa é o novo brinquedo, né, que a gente vai trabalhar. Tá uma bagunça aqui, ó, quando a gente tem que achar o lugar pra colocar isso, é capa de banco do outro caminhão, vou guardar tudo lá no, guardar tudo lá na garagem, lá essas coisas aí. Algumas, né, algumas sacolas aí. Bom, tá, depois eu mostro lá o, a parte de fora do, a parte de fora do caminhão. Tá beleza, gente? Então é isso aí, é o novo brinquedo, eu vou continuar mexendo aqui nas coisas aqui, fazendo esse vídeozinho rápido. Minha televisão, é, eu não tenho lugar pra ela ainda, eu vou ver se eu coloco ela, ó, ou aqui nessa parte aqui, ou lá de cá. Tem que achar um lugar pra minha televisão ainda. Beleza? O rádio PX também, eu tenho que arrumar um, eu provavelmente ele vai ficar aqui embaixo, eu já tenho aquela coisinha ali de energia ali pra ele mesmo. Vamos ver. Vou colocar, vou começar a instalar as coisas ainda. Eu tô aqui nessa marca mineração, aguardando pra descarregar, eu cheguei a 3 horas da madrugada, domingo pra segunda-feira. Hoje é dia 18 de maio. Tá bom, gente? Então, meus próximos vídeos vão ser nesse novo caminhão. As próximas imagens aí, que eu vou deixar no fechamento do vídeo, serão as imagens de fora do caminhão. Ele tá meio sujo, que nós estamos em período de chuva, tá chovendo bastante. Hoje o tempo deu uma segurada, mas nesse final de semana, por exemplo, choveu, mas choveu muito aqui. Aí chuva, né, não tem condição de manter o caminhão limpo. De qualquer forma, eu vou mostrar a parte de fora do caminhão ali nas próximas imagens, ok? Grande abraço pra todos. Amém. A CIDADE NO BRASIL